Eu não quero ser perfeito, pode ser que eu seja eleito Quem pode querer me afastar? Eu não preciso exonar, vestir sozinho, eu sou capaz Eu não quero te encontrar o almoçar Eu não quero provar nada, já servia a pátria amada Eu não lucro toda a minha luz O coitado foi lançado, eu me bloquei o dedo Eu disse que durar tudo, mas hoje eu não vou ter essa prazer Eu não quero te encontrar o almoçar Eu não quero ser perfeito, pode ser que eu seja eleito Quem pode querer me afastar? Eu não preciso exonar, vestir sozinho, eu sou capaz Eu não quero te encontrar o almoçar Eu não quero ouvir o almoçar Eu não quero ouvir o almoçar Juntalinha da Pátria amada Eu não vou corredor minha luz O coitado vai ver o meu oragen E industri e cartaz Eu não sou besta da verdade Nós com a cidade de Goy, cowboy fora do treito Quando a riqueira é uma parte que é mais forte Se quente, 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 quente trabalhar E quando a história de Goy, cowboy fora do treito Não sou bené, pra tirar a boca Nós com a cidade de Goy, cowboy fora do treito Durando o que você pode esquecer Que ninguém quer ver Que é graça e goleza do que você quer Não quero ser perfeito Pode ser que eu seja eleito, quem pode querer me afastar Não preciso exonar, de ti sozinho eu sou capaz Não quero o que te encontrou ao azar Não, eu não quero provar nada, já servia a pátria amada Eu no mundo todo a minha luz O coitado foi tão cedo, eu fui me branqueiro E eu de fingurar tudo mais Eu não vou começar pra tirar, soltar de dói, soltar de dói Vai, cowboy, pode ser eleito, quem te sobe se eleito E aí, quem, 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 quem dá pra escolher Eu não vou começar Mas não quero ser perfeito Não pode ser que você quer ver, ninguém pode querer me afastar Eu não preciso lesionar, eu te sorrinho, eu sou capaz Eu quero ouvir te encontro ao aval Eu não quero morar nada, sem minha pátria amada Todo mundo cobra minha luz Apontar os corpos que você tem, eu te digo eu tenho Eu te empurrar tudo, mas do eu mesmo Eu não sou bem, tá pra ser a roda, que dói com a cidade Que dói, cowboy fora da frente Eu não quero ouvir te escolhi, te diz que vem E se quis entrar na história do jeiro Não souber cantar, se vai voltar Vai sobrar, se vai voltar Caldói, pra ver Dura do que te tome, se tira E se quem quiser E se tira na história do jeiro Não quero ser perfeito Pode ser que eu seja eleito Quem pode querer me afastar Eu não preciso ver suas mães Vem que sozinho eu sou capaz Eu te encontro ao azar Não quero provar nada Já servia a pátria amada Eu no mundo todo a minha luz O coitado foi tão cedo Eu me branquei o medo Eu te penduro a tudo Eu não vou começar pra tirar Com a vitória Sou vaga E vai Cowboy Cora Vem que sozinho Vem que sozinho Vem que sozinho Vem que sozinho Eu não quero ser perfeito Não pode ser que eu venho, e alguém pode querer me assassinar Eu não preciso dejo mais, hoje só quem não sou capaz Eu quero me de controlar o atalho Eu não quero voltar nada, sem minha pátria amada Todo mundo cobra minha luz Abor enda do corpo pensou, meu Deus me diga eu sei Eu perdi por aprovado no lás do céu Eu não quero entrar até a garganta amada Que nós ovocicais simbóis Cowboys moram, vem Eu não quero passar, sem minutes Vinte, vinte e quente Vinte, vinte e quente Entra na história do que Não souber, não traço isso É pouco mais ou menos E não é uma voz Então vai embora Vem Estourando vinte e quente Vinte, vinte e quente